Nesta quinta e sexta-feira, o futuro da agricultura será debatido aqui em Foz. E acontece aqui em Foz, Iguaçu, nos dias 27 e 28 de novembro, o segundo fórum de agricultura da América do Sul. Eu estou aqui com o Giovanni Ferreira, que vai dar mais informações sobre esse evento. Giovanni, o que vai ser debatido nesse segundo fórum? Nós estamos discutindo tendências do agronegócio globalizado, do agronegócio mundial, a partir da realidade e potencial da América do Sul. Um bloco, uma região liderada naturalmente pelo Brasil. Discutindo o agronegócio, nós estamos discutindo também a economia desses países, a economia do Paraná, a economia do Brasil e da América do Sul. Hoje, a produção agrícola e pecuária tem uma participação muito forte no PIB, no produto interno bruto desses países que têm uma vocação natural ao agronegócio. Vou dar um exemplo para você do Brasil. O Brasil hoje, um quarto do PIB brasileiro, tem origem no campo, tem origem no agronegócio. Quem vai estar participando desse evento? Entre participantes, entre ouvintes e palestrantes, nós temos especialistas, nós temos um público de dez diferentes países. Para ser de todos, praticamente todos os continentes aí do mundo. Para destacar alguns, nós estamos falando da Rússia, dos Estados Unidos, do México, da Costa Rica e de praticamente todos os países aqui sul-americanos. E qual que é a importância dessa ideia ser debatida? O agronegócio, como eu disse para vocês, é a economia do mundo hoje. Boa parte da economia mundial está baseada, tem base no agronegócio. Eu discutindo o futuro do agronegócio, eu estou discutindo, então, não só o futuro da economia mundial, como do desenvolvimento econômico e social desses países que têm uma vocação natural à produção agrícola e pecuária. Para quem quiser saber mais, quiser participar, agricultor, como que faz para participar? Nós temos um website dedicado ao evento, o endereço é www.agrooutlook.com, mais uma vez, www.agrooutlook.com, ou pode se dirigir diretamente ao evento, na secretaria do evento ele consegue fazer a sua inscrição e participar. Serão dois dias intensos de debate. Na quinta-feira, dia 27, a gente abre às 8h30 da manhã e encerra às 19h30. E na sexta-feira a gente abre às 9h e encerra às 14h. Todos aqui no Bourbon? Todos aqui no Bourbon. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que é dia 27 e 28 de novembro aqui no Hotel Bourbon. Roberto Rodrigues para o DC Notícias. E o dia 28 de novembro, sexta-feira, é dia de pagar menos. Pelo menos é a promessa da chamada Black Friday. Será mesmo? O Procon alerta os consumidores para que analisem bem antes de comprar. A versão brasileira da Black Friday começa nesta sexta-feira. É um dia inteiro de muitas promoções, que irá movimentar mais de um bilhão de reais no comércio brasileiro. Esse dia que já virou tradição nos Estados Unidos e as lojas do Brasil também já começaram a participar da promoção. Os comerciantes estão se preparando para receber mais clientes. E as expectativas a respeito das vendas são as melhores. Olha, estamos esperando que seja um excelente dia, porque está criando corpo essa promoção a nível nacional. Ela é uma tradição nos Estados Unidos e no Brasil há três anos que começou. E nós aqui em Foz do Iguaçu estamos querendo incluir que é uma Black Friday Week. Uma semana de Black Friday. E nós começamos de segunda-feira e vamos terminar essa promoção no sábado. Apesar de tantos descontos, os consumidores precisam ficar atentos. Algumas lojas usam essa data para enganar seus clientes, aumentando os preços dias antes da promoção. O consumidor tem que pesquisar muito, né? Porque no ano passado houve lojas que aumentou o preço, dobrou o preço e depois deu 50% de desconto. Mesmo com 50% de desconto, o consumidor ainda pagava um preço mais alto do que o preço normal. Ou seja, é bom que o consumidor pesquise nas boas lojas de Foz do Iguaçu. A expectativa para o dia é grande, já que promete levar muitos consumidores às compras. Vamos fazer dentro do que couber no bolso, né? Mas tem muita coisa interessante. Isso é mundial, né? Black Friday é mundial. Então, em estado de Leste também tem muita coisa. Ano passado eu estava lá, aquilo lá lotou do Brasil inteiro, do próprio pessoal do Paraguai mesmo. Mas de dentro, né? Compraram muitas coisas. E esse ano acho que promete também, viu? Sempre é bom pesquisar antes de tirar o dinheiro do bolso, viu pessoal? Previsão de pancadas de chuva nesta noite, confira. E as altas temperaturas continuam na fronteira e a noite dessa quinta promete ser de chuva. A máxima fica por volta dos 34 graus com mínima de 20. Na sexta-feira, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 36 e a mínima de 20 graus. E no sábado, sol volta a aparecer sem possibilidade de chuva. A máxima fica em torno de 35 e a mínima de 21 graus. Vamos ao esporte agora. Um campeonato reúne aqui em Foz, cadeirantes de várias cidades do Brasil. Um exemplo de superação para que em um dia perdeu os movimentos das pernas. E que hoje mostra uma determinação inabalável. Foz do Iguaçu está recebendo mais de 10 equipes. Incluindo as do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Com uma importância não só para a divulgação do esporte, mas trazendo mais deficientes para praticar a modalidade. Cara, o evento é muito importante que hoje o esporte pessoal deficiente está crescendo cada vez mais. O andebol segue essa lógica e é uma modalidade que ainda não está no programa dos Jogos Paralímpicos. Mas tem esse objetivo de chegar a umas Paralímpiadas e trazer mais deficientes para praticar a modalidade. Determinação, força de vontade e superação. Palavras que definem esses jogadores. Que apesar de tantas limitações, encontram razões para sorrir e seguir sempre em frente. Falamos com Ricardo Alves, jogador de handbol que está há 14 anos sem andar. Eu sofri um assalto, anos de 2000, fui correr de um assalto, levei um tiro pelas costas, fiquei paraplético. Depois de 10 anos em casa sem fazer nada, o projeto da polícia militar, servi e protegi há 3 anos. Comecei jogando basquete, me chamaram, há 2 anos me chamaram para fazer um teste no atletismo. Fiz um teste no atletismo, arremesso de peso. Hoje sou campeão brasileiro do arremesso de peso, campeão sul-americano, recorde sul-americano do arremesso de peso. E vim para o handbol também da polícia militar. Há 2 anos, ano passado somos campeão brasileiro e esse ano estamos na luta. Dona Laurentina foi prestigiar os Jogos. Mãe de uma das integrantes da equipe feminina, sempre acompanha sua filha. E estava feliz e orgulhosa pelo desempenho dela. Ah, é muito legal. Ela, se ela não vir, não tem nada bom para ela, né? É para toda parte que eles vão, eu tenho que acompanhar ela porque ela quer vir e pronto. Ela é muito feliz. E depois eles se reúnem, eles têm muito amigo, então eles se divertem, né? O mais importante é se divertir. É se divertir. Parabéns para a determinação destes atletas, hein? E veja a seguir, sexta-feira acaba a vacinação nacional contra a polio e o sarampo. E também é dia para se emocionar, vai ter a apresentação do coral de Natal da Dinâmica. Nós acompanhamos o último ensaio. Então estamos preparando tudo para deixar bem especial, bem bonito este espetáculo.